Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser aqui na cozinha. Eu nem acredito como eu ainda não tive essa ideia. Eu estou aqui há 11 anos morando nessa casa com esse mesmo estilo de cozinha e não acredito que a gente só teve essa ideia agora. Eu e meu marido, a gente estava conversando aqui na cozinha, né? Eu falando que eu quero clarear um pouco essa cozinha, que ela está muito bege, que ela está muito escura. Então a gente estava vendo algumas coisas, né? Algumas ideias para poder tentar dar uma clareada, porque aqui tem duas lâmpadas de 12 volts e mesmo assim de noite ela é super escura. Então a gente conversando, né? Vendo o que seria legal, eu falava umas coisas e o marido não aceitava. Aí o marido falava umas coisas e eu não aceitava. Enfim, conseguimos chegar a um senso comum. Por enquanto, o que nós vamos fazer vai ser uma mudança, né? Aqui na cozinha. Vamos mudar um móvel de lugar. Nós temos esse aqui, né? Esse armário de cozinha, junto com esse daqui. Aí pega a pia e aqui era o fogão, né? Deixa eu colocar aqui na câmera da frente, porque aí fica melhor, porque senão fica tudo ao contrário, né? Vou colocar aqui para vocês verem o correto daqui. Aqui do corredor, a cozinha começa assim, ó. Desse lado aqui tem essa parte, ó lá, o corredor está lá, aí vem essa parte aqui, aí vem a pia, fica o fogão e fica esse armáriozinho aqui que eu fiz o cantinho do café. E logo ali é a lavanderia, né? Que futuramente também a gente tem que reformar ela, porque deu vazamento ali em cima. Então, aí a gente conversando, eu estava pretendendo futuramente, quando pudesse trocar os móveis, né? Fazer aquelas bancadas, né? Toda aqui assim e aqui assim. E aqui ficaria o fogão e desse outro lado aqui a geladeira. E esse espaço todo aqui ficaria todo livre para mais alguns armários, uma bancadinha aqui, né? Alguma coisa assim. Essa mesa sairia daqui, porque futuramente eu pretendo comprar uma mesa de seis lugares para ficar lá na sala. Então, essa sairia daqui. Então, isso é bem mais para frente, quando Deus abençoar. Se Deus quiser, vai acontecer, né? Mas não se sabe quando. Então, só para dar uma melhorada, a gente pensou no seguinte. Então, por que a gente não retira esses dois móveis, coloca para cá e o fogão para cá? Por quê? Porque quando eu abro a porta aqui do meu forno, olha o que acontece, ó. Eu não consigo abrir ela toda, tá vendo? Então, eu até comprei isso daqui, essa luvinha, mas para ter esse apoio de bater ali. Então, é porque eu não tinha esse fogão sempre, tá, meninas? Esse fogão eu tenho, acho que é um ano, né? Eu acho que é um ano que minha irmã me deu de aniversário de 40 anos. Eu tenho esse fogão há um ano. E esse fogão é bem mais robusto, né? Aquele de vidro em cima, né? Que parece cooktop. Ele é mais robusto do que o que eu tinha, que era um branco, da Esmaltec, né? Era de seis bocas também, mas só que ele era bem menor, né? Então, eu abria tranquilo. Aí, agora, desse um ano, eu estou vendo a necessidade de mudar os móveis de lugares, né? Então, hoje, nós vamos fazer isso. Vamos embora para o trabalho, né? Que eu estou falando muito. Sim, bora lá colocar a mão na massa para ver essa mudança que vai ter aqui na cozinha. E, futuramente, vai ter mais mudanças que eu pretendo, como eu falei para vocês, tentar dar uma clareada nela. Então, vamos ver... Eita, quase que eu caio aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso que a gente está pretendendo. Vamos embora lá. Apenas deixei essa partezinha aqui da pia só para ele colocar as ferramentas dele. Eu esqueci de tirar isso aqui. Joguei tudo para cá. E aqui ele vai começar a arrastar o fogão, tirar o fogão daí. Oi, tudo bem? Olá! Aí, agora, ele vai tirar dali. Enquanto ele tira o fogão, eu vou retirar tudo daqui. E aí, agora, ele vai tirar o fogão. It's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. It's so beautiful, you and me, we're all ready to go. I'm going to remove the windows, I'm going to remove the windows. Now look at the state of the kitchen. It's full of things here on the table, the pots, look at the bag. But it's like that, first bagged it, then it's all right. It's so beautiful. Well, guys, it's done here. It's done here. Now we're going to lift the windows. And here, look, as I showed you, look at what I had hidden behind the bag. I don't remember anymore. At the beginning of the construction, we had made the interruptor here. Then when I went to install the bag, it didn't did. The bag fell right in the bag. Then it had to be changed from there. And here, as it was behind the bag, it was like this. I didn't remember anymore. But I have a plan for this part here, these two pieces here, the length of these two pieces, until there in the top. So, it will be done with these holes, it will be done with this, it will be done with this, it will be done with this. So, it will be at a little bit. Let's first go to this stage here. And then we'll do the rest. Let's see if it will do well. So, we're going to put them here. We lost it here because this one is very low. I asked for it to be hidden behind the bag. Then we will lose this one. But there is one right here, with two even. So, if I need to, one will close the bag, right? The bag will be locked there. And the other, if I need to. So, let's put them here. Let's go to this point here. Let's put this back here. OK. It's a flash fee. Let's go to the camera. Let's do the camera. Here we go to the camera and see what it is now. Let's get back here. Okay. I can hear you. Here we go. Let'sé, Debbie. We have some flexibility as well. Olha como está ainda a cozinha, já anoiteceu, acho que já é umas 7 horas da noite, aqui ficou finalizado, mas ainda não arrumei nada, está tudo do lado de fora, ainda tenho que limpar aqui, olha, ele colocou umas cantoneiras ali para fortalecer o armário, que eu vou colocar cerâmica, e aqui ficou o fogão, eu não gostei, não gostei, não era a ideia que eu pensava, porque eu pensava assim, futuramente, com o armário planejado, aquela continuidade até o fogão, aí sim, com aquele armário de canto, mas assim, eu não gostei, geladeira aqui, olha, bem perto, vou ter que mudar ela de lugar, já estou até desanimada. Tchau, 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 tchau. Então, meninas, eu limpando aqui, olha, esse carrinho era para ficar aqui nesse vão, olha, que a gente deixou, está vendo? Eu queria ter encostado aqui para poder aquele carrinho ter ficado lá. Mas é tanta coisa, tanta coisa que na hora acabei deixando ali, não sei porquê, porque sempre as minhas escolhas acabam não sendo aceitas, então coloquei ali para tentar amenizar aquele vão e a borracha que ficou ali do fogão. Eu acho que, por enquanto, enquanto eu ainda não dou uma outra solução, eu acho que eu vou deixar assim. Vamos terminar de arrumar aqui, vamos colocar os enfeitezinhos ali, vamos colocar tudo ali dentro para ver o que eu faço. E a outra coisa também é essa porta aqui, que ela está abrindo assim. Então, aí fica difícil de pegar as coisas. Eu acho que eu vou trocar ela para lá, mas agora com isso aqui, eu não sei se ela vai conseguir abrir toda. Eu acho que eu vou trocar ela para lá, mas agora com isso aqui, eu não sei se ela vai conseguir abrir toda. Vocês viram isso, meninas? Eu consegui virar a porta. Olha, e abre certinho. Tudo bem, vou confessar que aqui já tinha os furos certinhos. Eu não sei se o instalador ou se o armário já vem assim, né, para os dois lados. Aí eu simplesmente tirei dali e o que aconteceu? Essa parte aqui de abrir ficou embaixo, porque eu tive que inverter a porta, né? Então, ela ficou embaixo, porque ela é aqui em cima, né? Aí poderia tirar daqui e furar aqui em cima. Mas por enquanto eu vou deixar assim, se por acaso tiver muita dificuldade de abrir por aqui, aí eu peço meu marido para furar aí em cima. Mas se não tiver, eu vou deixar assim mesmo. Aí agora terminar de limpar aqui para colocar as gavetas, colocar as coisas aqui dentro. Comecei a gostar um pouquinho mais, mas não era ainda exatamente o que eu queria, mas a gente vai ajeitando aos poucos, né? Aí acabou que ficou o vão aqui à toa. Mas vamos ver aí mais para frente o que a gente faz, né? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu já coloquei tudo aqui, ó. Já está tudo em ordem aqui embaixo, tá vendo? Aqui os biscoitos do meu filho. Aqui ficou assim. Aí agora eu vou dar uma enfeitada aqui para ver se eu me acostumo mais. E vou colocar as coisas aqui também. E vou colocar as coisas aqui. E vou colocar as coisas aqui. E aí, meninas? Olha como ficou. Ainda não estou muito assim satisfeita, sabe? Eu tenho planos para isso daqui, mas aqui eu queria que tivesse ficado mais ou menos igual a essa parte aqui, tá vendo? Com esse L. É óbvio que não iria ficar porque eu não tinha armário suficiente, mas... Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu não tem que ter aqueles armários planejados, né? Então, eu vou colocar essa decoração aqui. E agora essa decoração aqui eu gostei. Gostei bastante O que vocês acharam? Eu gostei O armário aqui dentro Ficou igualzinho Aquela organização Do vídeo anterior Não mudei nada Porque eu ainda tenho que comprar o de xícara Aqui, né E as meninas me deram a ideia Uma me deu a ideia de colocar ali em cima O estapoé, que é mais bonito E a outra me deu De colocar só louça aí Então eu vou ver Eu acho que eu vou deixar só louça Porque Eu vou comprar os pires Que eu não tenho, né Pratinho de sobremesa Essas coisas assim Então eu acho que eu vou deixar aqui Só pra As cerâmicas mesmo Por isso que eu pedi Até pro meu marido fazer esse reforço Aqui, entendeu Então ficou assim Eu não tô muito feliz Muito feliz Mas É o que deu pra si, né Gente Então a gente tem que ficar feliz Com o que a gente tem Tentar melhorar Porque eu não tô muito contente Por causa disso aqui Olha, gente A geladeira está muito perto dele E eu sempre soube que não pode Então eu vou tentar ver Ver se eu consigo mudar Se eu consigo mudar alguma coisa Tava vendo se de repente Conseguia colocar a mesa pra ali E a geladeira pra cá Porque tomada tem Só não sei se vai ficar legal Porque aqui É a entrada, né Então Do corredor Então eu não sei se vai ficar legal Mas eu vou tentar Vinícius no chão Agarrando a baby, né Aí, ó Ela quer mais carinho Eu tô fazendo carinho Né, baby Eu gosto de carinho, né Ela tá com o quadro É, né Bom, meninas Agora eu vou arrumar aqui Porque o cantinho do café Agora vai ser aqui Então Vou arrumar aqui Vamos lá Vamos lá From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoor Forever free Bom, aqui vai ser um novo cantinho do café, meninas Já tá tudo limpinho Tá Tudo desengordurado Sem poeira Porque fez uma poeirada, né Então Tá tudo ok Só que eu tô achando Que tá tudo muito transparente Muito Sem contraste com esse fundo Sabe É igual lá no outro local Eu não tava satisfeita Então Eu revirei aqui Nas coisas que eu tinha Aqui em casa E eu achei isso aqui Olha É uma petisqueira É uma petisqueira Vou mostrar aqui pra vocês É uma petisqueira Ó Tá vendo De cerâmica Com três Negocinhos desse Aí eu tava pensando Em substituir Essa bandeja Colocar essa bandeja Em outro lugar Ou guardar Não sei Vamos ver E aí Eu deixaria assim Olha É Vamos ver Deixaria assim Colocaria um aqui Que fica bem bonito Eu acho E dá contraste Por causa desse fundo preto E aqui Eu colocaria Assim O que vocês acharam? Eu gostei Gostei muito Ficou bem legal assim Porque deu um contraste Bem bacana Ó Vou aproximar vocês Pra vocês verem Olha Não é? Tinha que ter uma corzinha aí Porque tava muito assim Vidro, né? Vidro e aquele fundo preto Acrescentei mais um item Aqui branquinho Ó Isso aqui Mas por enquanto Eu vou deixar assim Mas Vamos ver aí Mais pra frente O que a gente faz Agora nós vamos Vim pra cá Que tá Tá sendo um dilema Muito grande Que eu não sei O que que eu faço Com Vou até ampliar aqui Pra poder a gente Ter uma visão De tudo, né? Eu acho que eu vou deixar assim Ó Essa parte Ficou legalzinho Gostei Gostei do meu novo Cantinho do café Vocês gostaram? Eu amei, meninas Gostei muito Ficou muito legal Ó Como é que ficou Aí, meninas Já tá muito tarde O que eu vou fazer Amanhã Eu vou mudar A geladeira de lugar Vou colocar ela pra cá Vou colocar pra lá A mesa Pra ver Se fica melhor Se não Eu vou deixar assim mesmo Ó Porque eu já tô Me acostumando Mas Não É o ideal Vou ajeitar Essa mesa Essa Pia Mas Assim Não era exatamente O que eu queria Mas Eu tenho que dar um jeito Nessa parte Já falei mil vezes É que tá me incomodando Muito Aquilo ali Ai Meu Deus do céu Bom gente É isso Amanhã eu volto aqui Pra poder a gente ver Como é que vai ficar Oi gente Vocês piscaram E aqui é outro dia Então nós vamos voltar Aqui na cozinha Pra poder fazer a mudança Da geladeira E da mesa Ver se fica legal Pra gente decidir O que que a gente vai Deixar aqui Porque mudou tudo De lugar ali Né Então a gente tem que Reorganizar Vamos ver se fica legal Como um bairro Na árvore Na árvore Eu só estou sentindo aqui Eu tenho tempo É claro Olha aqui meninas Como é que ficou Vindo aqui do corredor Ai a gente vai dar De cara aqui Com a geladeira Mas tem um espaço Bem grande De se passar Tá vendo Tem um espaço Bem grande Ai aqui Ficou assim Tá vendo O armário Eu não vou tirar Dali Porque em cima Da geladeira Quase eu não uso Ele mesmo Então ali só tem Algumas coisas Que eu não vou usar Ai a mesa Ficou aqui Ó Eu até gostei Da mesa aí Eu não gostei Foi da geladeira Aqui O ideal mesmo Seria ela ficar Aqui Mas Futuramente Né O futuro Deus pertence E Aqui O que eu não gostei Foi isso Tinha que estar Completo De armários Tal Mas E aí O que vocês acharam Podem me dar Dicas Se tem alguma Alguma ideia Do que Ser feito Ó Aí aqui Da lavanderia Da entrada Da lavanderia Aí a gente Tem essa visão Tá vendo Essa visão Tá até mais aberta Tá mais bonita Ó Aí a gente Vem da lavanderia Assim Tem essa visão Tá vendo Ó Olha a visão Dali Tudo completo Tá vendo Aqui assim Ficaria bem legal Dessa forma Né Mas se Deus quiser Né Gente Ó Já me acostumei Já tô Ficando mais calma Sabe É como eu acabei De falar O futuro Deus pertence Se Deus quiser Eu vou ter Minha cozinha Dos sonhos Mas o que nós Temos hoje Tá de bom tamanho Então eu vou Deixar assim Mas vocês Podem me dar Alguma ideia Se vocês Tiverem assim A mais Né Lembrando De que Isso aqui Não é o problema Pra mim De repente Assim Mais pra frente Eu coloco até aqui Assim Umas Umas pastilhas Sabe Fazendo tipo Aquele É Um negócio Que os americanos Colocam aqui Assim Embaixo Roda Roda Banca Né Que fala Aí vem até Aqui assim E aqui no fogão Suba Aí vai tampar Isso tudo Mas por enquanto Eu vou fazer Um rejunte E eu vou tampar Esses buracos Com rejunte De repente Passe ali Também Só pra não Ficar um negócio Gritante Entendeu Aí de repente Futuramente A gente faça isso Né Tipo uma roda Banca Aqui mais clara Tava pensando De repente Também Nessas tintas Epox Que pinta O azulejo Bom Tudo Tudo São ideias Né Que eu fico Com medo De De colocar Em prática Igual Essa ideia Daqui Que eu achava Que ia ficar Maravilhosa E não Ficou exatamente O que eu queria Mas É isso Meninas Ficou assim O que vocês acharam Coloca aí Nos comentários E fico aguardando Alguma ideia De vocês Lembrando Que aqui Eu gostaria Muito Que ela Viesse pra cá Eu até Questionei Meu marido Se não podia Retirar Esse de 3 Colocar Aqui Que eu ocuparia Esse negócio Todo Esse de 2 Vem pra cá E aí Tiraria Aquele ali Que aquele ali É separado Jogaria Esse pra cá E eu teria O espaço Da geladeira Aqui Correto Mas Eu não tive Muito apoio Não Sabe Então Quem tira Os móveis É ele Quem coloca É ele Então Não Não Pude fazer Dessa forma Mas Ficaria o ideal Porque Ficaria Exatamente O lugar Da geladeira Aqui E ela Sairia Daqui Aí Eu ficaria Um pouco Mais Satisfeita Né Mas Aí Aquele ali De repente Eu colocaria Aqui junto Com esse Não sei Então Meninas É isso Eu não Vou nem Perguntar Se vocês Gostaram Porque Pra mim Eu não Gostei Então Se vocês Tiverem Alguma Opinião Algum Comentário Aguardo Os comentários Aqui embaixo Pra poder Me ajudar Né Porque vocês Têm Ótimas Ideias E Até o Próximo Vídeo Gente Assim Deu ruim Mas Deu bom Também Né É o que Nós temos Por hoje Né Então Fiquem com Deus Até o Próximo Vídeo Nos próximos Vídeos Quem sabe As coisas Melhoram Né Então Fiquem com Deus Bola Pra cima Levanta O astral Vou levantar O meu Também E Da próxima A gente Acerta Né Sempre Que a Gente Erra Um beijo E até o Próximo Vídeo Tchau